Bom dia a todos, eu sou Cristiano Pereira, do canal Conhecimento da Poder. Uma manhã fria, fria demais. Nossa, saiu até à toa, cara. Petrópolis, acredito, deve estar aí nos seus 4 graus e descendo, hein? Meu Deus do céu, que friagem, né? É um... tem como medir aqui, nem olhar nenhum lugar que tem aí a medição do frio, né? Os graus, mas pela sensação que eu tenho aqui, né? Estou com 3 casacos e andando, né? Pegando aqui essa chuva, um guarda-chuva, mas esse vento frio, né? Trazendo a sensação bem fria. Bom, a nossa caminhada matinal em direção ao ponto do ônibus para poder guardar ali e para o meu serviço, na Condep, graças a Deus, mais um dia de vitória, né? Devemos agradecer por cada dia, por cada chance que nós temos de poder estar com a nossa família, de podermos estarmos juntos com nossos amigos, né? E trabalhando para o nosso bem. Isso é muito importante. Fique junto com a gente, assine o nosso canal, se inscreva, dê seu like, tenha acesso aí aos nossos bate-papo, ao nosso conhecimento e nos ajude. Fique com a gente. Eu sou Achino Pereira, canal Conhecimento e Poder, nessa quarta-feira, aqui em Petrópolis, na Independência. Fui demais!